eu vou falar que pensou quando eu conseguir vou pegar e gravar aí eu faço uns dois vídeos dele que falou que ele acha que vai ser online se tiver online ele vai se dar lá eu odeio simplesmente assim eu tô fazendo uma missão e chegam os caras se enchendo o saco realmente eu me lembro que eu quando estou jogando eu estava jogando eu estava jogando gta sempre esses malucos aí eu tô assim a dana de boa aí eles começam a encher o saco assim listen this is a Tony Prince cut straight to the chase Invergente Xaja e eu vou falar em uma wrete que a gente é o Tonservanista e eu espero que amanhã eu conheço mas eu queria abrir uma rega por cima eu vou abrir uma rega por cima esta mesma é a peticião eu vou abrir uma rega isso eu vou abrir uma rega e você pode abrir uma rega eu fiz o que eu tenho aqui e eu vou começar a bailar Não tem um banco, não, um negócio lá. Aí eu fiquei perdendo dinheiro assim, ó. O dinheiro que eu tinha dava pra comprar um monte de armas, assim, aí eu ia comprar arma, roupa. Aí eu perdi tudo com esses caras aí, né, assim, não, e fechando saco, aí agora tem... Agora tem que aprender como habilitar o outro modo lá pra não ficar tomando dinheiro dos outros. Eu acho que ter um modo vai ser uma pessoa bem mixa, você ganha o dobro do dinheiro. Pelo menos em dois mix. É mix? Qual assim? É, é só você... É, já vai aparecer quando você vai apertar pra começar o jogo. Ah, não tô ligado não. Depois eu te mostro. Eu acho que eu... Tenho que pensar no próximo jogo pra gravar. Qual um jogo aí que você acha da hora? Será que só o... O cara... O cara... O cara já... Sai do lado daí, mano. Você viu esse cara aí, mano? Nada, aquele... Passa o Hacking lá de cima de mim aí. Na verdade, eu bati com três caras. Mano, a... Caralho. Quer ver lá? Tem que mostrar como... Vamos fazer isso aqui, desse aqui ó. Eita! É uma caminhada de filóso e filiço. Claro, ó. Quer ver lá? Deixa o saco de pais, ó. Eita, pega. Nossa! e aí é 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